Se um problema insistir, você não deve desistir Se um problema chegar, pelo menos deve tentar Siga em frente, não olhe pra trás Eu sei que você vai conseguir É só você persistir que logo você vai subir Não desista no primeiro desafio que encontrar Vamos te ajudar e seu desejo vai conquistar Nunca desista Nunca desista no primeiro desafio